Eu to numa guerra onde poucos tem coragem de entrar, é por isso que eu valorizo o Marcelo Madureira, o Márcio Américo que faz o pastor Adélio, o Gilbrother Away, porque eles tem coragem de colocar a cara tapa aqui, independente do que os outros vão dizer, aonde estão os outros canais, os outros famosos, muitos não tem coragem nem de me mandar um alô, eu sei de gente conhecida que disse o seguinte, não posso mandar um alô para ele não, porque eu tenho muitos fãs evangélicos, irmão tem muito filho da puta no youtube, xaracão de andecanto, aonde que estão os parceiros, antigos parceiros do Gilbrother Away, quando ele tinha um canal grande, muitos artistas ficavam lambendo a bunda dele, porque ele tinha quase 800 mil inscritos, agora que ele começou um canal do zero, cadê os amigos dele para ajudar ele a crescer, xarabão darai, agora sumiu todo mundo, só ficou eu e poucos gatos pingados, já estão dizendo que o cara está derrotado, que ele já era, mas o canal dele está crescendo, daqui a pouco ele chega a 700 mil inscritos de novo, e não tem essa de dizer que ele é problemático não, porque quando ele tinha um canal com milhares de seguidores, ele não era problemático, mas aí vale a pena você estar colado com ele né o cambada de sanguessuga, eu ajudo o Gilbrother porque independente do que falam sobre ele, ou do que pensam sobre ele e do que ele é, eu sinto gratidão pelos tempos de MTV, pelos tempos do canal dele, porque já me fez rir muito, eu espero sinceramente que ele recupere a visão dele, que ele reforme a casa dele, que ele possa levar uma vida confortável, porque ele merece irmão, mas agora ele foi abandonado pelos canais que ele ajudou a construir dentro do YouTube, ele não me pediu para falar nada não, sou eu que estou dizendo porque eu quero, passei parte da minha vida assistindo os meus conterrâneos dos Hermes e Renato, incluindo o Gilbrother na MTV, quantas gargalhadas eu já dei ali, eu sonhava que de uma forma mágica um dia eu pudesse ser achado por eles, mas na época nem vídeo eu fazia, viemos da mesma cidade, falamos a mesma língua, na mesma sintonia, mas agora o Fausto Fante está morto, e as pessoas só dão valor depois que perde, agora eu ligo a TV e só vejo merda, o politicamente correto está dominando a mídia, e está surgindo uma geração de idiotas, Hermes e Renato e Gilbrother away, eu quero agradecer a vocês, porque por causa de vocês, eu percebi que era possível sim, um petropolitano fazer sucesso, é por isso que eu jamais abandonarei o Gil, independente de tudo que já foi dito sobre ele, eu creio que se as pessoas tiverem boa vontade, e se elas conversarem, 70% das vezes os conflitos podem ser solucionados, ou pelo menos apaziguados, e o que eu vejo hoje no youtube, é um bando de estrelinha, um canal arrumando confusão com o outro, para ver se conseguem mais inscritos, querem sempre mais, querem sempre mais, e aonde que fica o conteúdo porra, nesses caralho, desses canais, quantos canais grandes, que olha para os canais pequenos com desprezo, o conteúdo que eu faço, eu sei que é um conteúdo forte, não é para qualquer um, por isso eu quero aqui dar honra a quem tem honra, porque na grande mídia são poucos os que tem coragem de compartilhar os meus vídeos, por isso que eu quero citar aqui Rogério Flauzino, do Jota Quest, Marjoristiano, o ator Alexandre Nero, o humorista Matheus Ceará, e mais alguns que tiveram coragem de pegar o meu vídeo e publicar nas suas redes sociais, eles sabiam, pausa para molhar a boca, eles sabiam que os meus vídeos poderiam prejudicá-los, por causa da opinião pública, mas eles sabiam e sabem, que o que eu falo ali, mesmo brincando é muita verdade também no meio, mas ainda tem muito artista que poderia ajudar o nosso canal e tem medo, eu gostaria de pedir ao Danilo Gentili, para deixar de ser cusão, e me chamar para uma entrevista nesse programa, você Danilo já levou no teu programa um Malafaia, e mais uma cambada de filho da puta, e eu mesmo você nunca levou, porque talvez você tenha medo do que eu possa fazer, do que eu possa falar, do que possam dizer seu respeito, mas eu sei que no fundo, você não concorda com essa corda que está aí, eu sei que no fundo, nem com o Malafaia você concorda, você não é assim, você é um cara inteligente, não espero o meu canal chegar a milhões de seguidores não, porque aí eu vou virar as costas para você, porque isso se chama filha da putícia, amém irmão? Rafinha Bastos, eu sei que você conhece o meu canal, porque você não me chama para uma entrevista aí no seu canal do YouTube, lá no e-mail para mim apostolarnaldo arroba gmail.com, eu vou ter maior prazer em participar, sei também que muita gente rica me segue, e eu fico me perguntando, será que eles não estão vendo que o meu canal está passando por dificuldade, que a iluminação oscila, que o croma às vezes fica uma merda, que o áudio da eco, que a câmera embaça, irmão, às vezes você gasta mais numa garrafa de vinho, do que doando uma iluminação aqui para o canal? E se eu não quiser doar também, eu posso anunciar a sua empresa? O que não pode irmão, é os justos ficarem quietos, diante de tanta injustiça, diante de tanto filho da puta iludindo as pessoas? Eu sei que eu tenho ajudado muita gente, porque eu recebo milhares de mensagens na minha fanpage, e-mails, e também comentários no YouTube, gente dizendo que eu ajudei as pessoas a enxergarem que elas estavam sendo manipuladas? Às vezes, irmão, nem precisa de dinheiro, mas sua boa vontade de compartilhar os vídeos, de se inscrever no canal, de convidar os amigos para se inscreverem, clica aqui, você que usa celular, clica no sininho, para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo, na fanpage configura ela, para você ver tudo primeiro, ser notificado de tudo, e me ajuda a divulgar esse canal irmão, porque a luta é grande, eu não ganho quase nada com isso, sei de muito YouTube aí que tá rico, rico irmão, fazendo um vídeo que sinceramente é ridículo, eu tenho que falar a verdade, mas eu não vou desistir irmão, porque eu entrei nessa, não por causa de dinheiro, mas porque eu sei do que esses pastores são capazes de fazer na vida de uma pessoa, destruindo famílias, lares, deixando as pessoas na miséria, transformando as pessoas em zumbis, e eu decidi que mesmo correndo risco, eu ia lutar, mas eu não quero lutar sozinho, eu não quero ser um mártir irmão, eu quero que todos nós possamos lutar juntos, nós somos a EPG, não sou só eu sozinho, amém irmãos? Olha, próxima semana tem um trailer do nosso show de comédia, o show de comédia que eu tô fazendo, e vai começar agora até em todos os teatros que a gente puder alcançar, então não deixe de ver esse vídeo irmão, e eu espero que eu possa estar aí na sua cidade, te dar um abraço, tamo junto nessa luta, o sonho não acabou, os humoristas como eu, Gil Brother, como Márcio Américo e muitos outros, nós estamos aqui irmão, pra fazer a diferença, amém irmão? Beijo no cu, e aqui o politicamente correto vai pra puta que o pariu, amém? Esse foi o vídeo de hoje.